Se estiver esperando que eu desista, é bom esperar e sentar. De canhota! Uma marcada por vez. Cusada na cara! Ah! 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 Martelo! Ah! Ah! Você gosta de mim? E o Martelo também! Ah! 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 Sique onde está! Ah! Ah! Cuidado! Sai fora! Uma choreca ia cair bem Cisada na cara Tá E não volte mais Quem queria que existisse Voa, voa campeãozinho Merda, por que eu voltei mesmo?